Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Cabeça de Juiz. Meu nome é José Andrade, eu sou juiz de direito, e a ideia de criar esse podcast tem a ver com aquele famoso jargão popular. Quem nunca ouviu dizer que cabeça de juiz é igual fralda de criança? Você nunca sabe o que vai encontrar lá dentro. E pra tentar desmistificar um pouco isso, eu tenho me reunido constantemente com alguns juízes de direito pra abrir a cabeça deles. E hoje, nós vamos abrir a cabeça de dois magistrados que estão aqui comigo, que já já eu vou apresentar pra vocês. E a gente vai falar das semelhanças e diferenças da execução, do cumprimento de sentença da justiça comum e da justiça do trabalho. E aí eu já quero começar dando as boas-vindas aos meus convidados de hoje, do lado esquerdo aqui, juiz do trabalho, Christian Stadoli. Do meu lado direito, Boris Luiz Cardoso de Souza. Sejam muito bem-vindos, eu quero que vocês se sintam bem à vontade aqui. É um tema de execução, é um tema muito relevante, porque não adianta você ganhar e não levar. E eu quero começar dando as boas-vindas, passando a palavra pra consideração inicial e depois já vou mergulhar no nosso tema. Christian, é com você. Que legal, Zé. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui com você. Um juiz que divulga conhecimento no Brasil inteiro. Isso é muito bom. Nós da Liga Trabalhista também temos esse intento de divulgar conhecimento. E é uma alegria muito grande estar aqui. Esperamos colaborar nesse papo, nessa cabeça... Como é que é o nome mesmo, Zé? Cabeça de juiz. Cabeça de juiz. E falando hoje sobre execução, né, Boris? Pois é. Tudo bem, Zé? Nós estamos muito felizes de poder contribuir, de poder trazer as nossas experiências aqui pra que a gente possa ajudar na formação de vocês. E esse ditado é famoso mesmo, né? Ninguém sabe o que tem dentro. E eu ousaria dizer até que na execução trabalhista isso é mais forte um pouquinho. Muito aplicado por dois, né? A gente costuma dizer que tem a fase de execução na Justiça do Trabalho, tem... Cada juiz tem a sua execução que ele cuida, né? Mas tem uns parâmetros aí que a gente vai conversar bastante, né? Legal. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado por contribuir aqui com a minha audiência, com o conhecimento de vocês, com a experiência de vocês. Queria deixar registrado que nós estamos aqui no ambiente acadêmico. Então, tudo que a gente falar tem o propósito de auxiliar a sua maneira de pensar, a nossa maneira de pensar, a gente revisitar, às vezes, alguns conceitos que a gente tinha e que talvez, ouvindo uma opinião diferente, a gente pode ver, bom, não é bem assim, eu posso pensar daquela maneira. Nós vamos procurar trazer bastante informação do ponto de vista do magistrado, como que o magistrado vê esse tipo de situação, porque se você é advogado, você pode já antever, bom, se esses magistrados pensam assim, muito provavelmente o magistrado da minha comarca também vai pensar assim, e você pode antever e formular os seus pedidos de uma forma que possam conduzir a um deferimento. Agora, vamos lá. Eu gosto de falar da finalidade da execução, e eu não estou falando aqui em termos filosóficos, não. Estou falando em termos práticos. Eu vejo a execução, e quando eu falo execução é no sentido amplo, aí inclui também o cumprimento de sentença, a finalidade, o objetivo da execução é fazer com que o credor receba o crédito. Não é possível que inventaram um sistema como o Poder Judiciário, que é um sistema que foi inventado para garantir direito. Então tem um conflito. Uma pessoa se acha no direito e a outra também se acha no direito. O Poder Judiciário, essa estrutura enorme e cara, ela nasceu para resolver conflito. Tá, mas a solução não acaba na hora que o juiz fala quem tem o direito. A solução, realmente, o fato é solucionado quando o juiz entrega o direito para quem foi ganhador. Então eu vejo a execução com a finalidade de satisfação do credor. Sempre resguardado o direito de ampla defesa do executado. Essa é a minha visão. Vocês também têm essa visão? E por que eu pergunto? Às vezes parece básico, mas na prática tem juízes que parece que perderam essa noção. Acham que a função do juiz é ficar criando entrave para o exequente. Tudo que o exequente pede, o juiz fala assim, não, é competência sua, vai atrás disso, vai atrás daquilo. Quando eu tenho essa postura de qualquer requerimento do exequente, eu fico falando que eu não vou ajudar, não compete ao Estado, não compete ao Judiciário, eu não estou mostrando uma postura de que, pô, eu não sei qual é a função da execução. O que vocês têm em mente aí, Boris? O que você acha? Você acha que a função da execução é essa mesmo? Você vai por essa linha? Você tem outra forma de pensar? É, a Justiça do Trabalho, nesse ponto, ela privilegia mesmo essa satisfação do crédito. Ela, hoje, não tanto mais vanguardista como já foi em outros tempos, mas a execução, eu costumo brincar que a execução na Justiça do Trabalho é pé na porta. A gente vai atrás do crédito, inclusive, muitos juízes entendem, diferentemente do que ocorre na Justiça comum, que a obrigação de satisfazer o crédito, de encontrar o crédito, ela é do magistrado, porque a execução, ela vai por iniciativa do magistrado, segundo boa parte da corrente jurisprudencial e doutrinária entende. Inclusive, a gente, a reforma trabalhista tentou modificar um pouco isso, entregando essa iniciativa da execução para as partes e não pelo impulso oficial. Mas eu também penso como você, papel não compra alimento, não paga aluguel, não compra carro, não resolve a vida de ninguém, não paga escola de filho. Então, se a gente trabalhar só para dizer que você tem direito, é lindo, você sofreu um dano moral, olha, o judiciário reconheceu um dano moral e me deu uma indenização, e ele te entregou essa indenização? Não, não, aí é outra história, né? Então, é a famosa vitória de pirro que a gente fala, né? Ganha, mas não leva. Então, pelo menos a gente, na justiça do trabalho, a gente busca sempre essa efetividade da execução e se debruça muito sobre isso, até porque é o grande gargalo que a gente tem no processo. E a gente precisa falar sobre isso deixando bem claro que não é a execução efetividade a qualquer custo. Não é sacrificar a empresa, não é sacrificar o devedor, porque tem gente que deve, não porque quer, mas porque quebrou, simplesmente. Porque o movimento da economia fez o negócio dele quebrar. Então, não é sacrificar, não é condenar, mas é, na medida do possível, fazer com que a sentença seja efetiva, que o crédito vá para o bolso. Quando eu falo isso, eu estou falando no sentido do juiz não ser um entrave na execução. Só isso. E garantir o direito de defesa do executado, a ampla defesa, o contraditório, coibir atitudes procrastinatórias, incentivar atitudes de cooperação. É disso que eu estou falando. Você já falou aí da primeira semelhança e diferença que eu queria pontuar. O impulso oficial. Eu lembro que na época que eu estudava direito do trabalho, a justiça do trabalho tinha essa característica. A execução, o próprio juiz que começava. Não precisava lá do impulso. Acho que o juiz mandava para cálculo e já começava a execução. Não é mais assim, é assim. Na justiça comum, não. Vigora o princípio dispositivo. Então, a parte precisa elaborar o próprio cálculo, ou quando muito, se ela é beneficiada da justiça gratuita, ela pede para que o cálculo seja feito pelo contador judicial e ela inicia o cumprimento de sentença. Não tem essa história do juiz iniciar. Já é uma primeira diferença que a gente pode pontuar? Como é que está isso hoje na justiça do trabalho? Com a reforma trabalhista, ficou consignado que a execução tem que ter iniciativa do credor para fazer. Como nós tratamos basicamente de verba de natureza alimentar em 99% das vezes, após o trânsito em julgado da sentença, é comum já o advogado requerer a feitura de cálculos por perito do juízo nomeado, ou talvez apresentando mesmo os cálculos. Daí para frente, por mais que tenha, já se entende que este requerimento de cálculo, ou apresentação de cálculo, já é o pedido de, ainda que não esteja propriamente na fase de execução, já é o início, já se demonstrou a intenção de receber o dinheiro. E aí não para mais. Não para mais. Ainda hoje o juiz do trabalho tem realizado praticamente tudo de ofício. Tem levado os atos preparatórios da execução e mesmo depois da execução de ofício. Mas é muito importante, talvez você vai abranger esse tema, que o advogado auxilie o juiz. Eu só quero pontuar uma coisa aqui. Hoje a regra de funcionamento é essa. Ela é recente, de novembro de 2017 para cá. Mas eu imagino que num futuro a gente vai se aproximar muito do sistema de execução do processo civil. Porque essa é uma interpretação que nós estamos atribuindo de compatibilizar o princípio do dispositivo com o impulso oficial. Então nós entendemos que o princípio do dispositivo se resolve só assim, quero executar meu crédito e aí você segue o juiz. Eu não sei até quando a gente vai seguir assim, porque a tendência da legislação, me parece, é que a legislação trabalhista, a tendência da legislação é que a parte tome conta da parte da execução. Houve algumas mudanças na legislação, inclusive atribuindo honorários sucumbenciais para que o advogado seja melhor remunerado, ou seja remunerado além do crédito contratual, que a tendência é que as obrigações dele para impulsionar a execução também sejam acrescidas. Porque na justiça do trabalho, Zé, perdão, havia e ainda há um certo, olha o juiz vai fazer, o juiz vai fazer, o juiz vai dar um jeito. Vai dar um jeito. Só que a quantidade de processos e a quantidade de atos jurisdicionais necessários para dar a efetividade de execução é imensa. Então se não houver uma efetiva colaboração, participação efetiva do profissional da advocacia, o processo dele, a tendência, ele vai ficando de lado. Então você acha que a gente já pode tirar a primeira utilidade prática do que nós estamos dizendo aqui e essa utilidade na justiça comum, ela vale. Vocês vão me confirmar se vale na justiça do trabalho. O advogado ser diligente em transitou em julgado ou ele vai executar provisoriamente, já faça a petição apontando os cálculos. Se ele já souber de patrimônio do executado, ele já indica nessa petição e ele fica cuidando e pedindo sempre o impulso. É como se estivesse sempre empurrando, ao invés dele ficar. Na justiça comum, se você tiver a postura passiva e não fizer nada, o juiz vai te intimar para indicar. Se você não indicar, ele vai mais dar seu processo por arquivo. Na justiça do trabalho, talvez por esse costume de achar que o juiz vai fazer tudo, vale essa indicação? Olha, seja proativo, indique patrimônio, peça o andamento da execução. Vocês acham que vale isso? Eu não tenho dúvida de que é indispensável isso. Ou então esse processo vai estar sempre lá, aguardando, até quando tiver um mutirão ali para a gente fazer andar. Quem está ali incitando o seu processo, incitando o juízo para que ele faça as medidas executivas, me parece que tem muito mais chance do seu processo ser concluído, né? O ideal seria que todos os processos andassem na mesma velocidade. Agora, o ideal, talvez, é uma coisa que está só na nossa imaginação. Seria até uma utopia achar que isso, no volume de processo que a gente trabalha, vai acontecer. Mas olha, quem é mais antigo na advocacia, olha que maravilha, então. Acabei de abrir a cabeça de dois juízes para poder te mostrar que não adianta ficar com a postura passiva na justiça do trabalho. Na justiça comum, você já sabe que essa postura não vai te ajudar. Agora, na justiça do trabalho, também impulsiona. Vai adiante. Andando aqui nos nossos assuntos, eu acho que o maior desafio dos advogados, hoje na execução, sem dúvida, é a busca patrimonial. A gente sabe que a justiça tem alguns sistemas de busca, nós vamos falar desses sistemas mais para frente, não é disso que eu quero falar agora. O que eu estou falando é, o advogado, durante lá a fase de conhecimento, ainda está se discutindo se tem direito, se não tem, ainda está se discutindo quem que tem razão, quem que não tem, mas ele já está antevendo. Pô, essa empresa está quebrando, essa empresa não vai ter condições de pagar, essa empresa, eu preciso ir atrás de bens para depois poder orientar o juízo. E aí eu queria perguntar para vocês, eu tenho propagado uma ideia, e a ideia é o seguinte, que os cadastros patrimoniais, principalmente aqueles que são feitos pelo Estado, como, por exemplo, propriedade de veículo, propriedade de aeronave, de embarcação, propriedade de imóvel, eu tenho propagado e feito uma campanha para que os advogados possam ter acesso extrajudicialmente a esse cadastro. Eu sei que isso parece um comércio, como assim? O advogado vai poder acessar o Renajude sem ter um processo? Sim. Por que não? Por que o funcionário do Detran pode saber que carro que todo mundo tem, e o advogado, que tem interesse direto em mostrar esse patrimônio para a justiça, ele não pode? É claro que a internet deixa rastro e vestígio em tudo. Se você, Boris, é um advogado e acessa lá um prontuário, isso tudo fica registrado. Você talvez tenha que colocar uma justificativa. Quero acessar esse patrimônio dessa pessoa, porque há uma execução, e tudo fica registrado. Se você usar essa informação para o lado ruim, você pode ser penalizado. Parece uma coisa meio fora, assim, da nossa realidade, mas por que eu acho que isso é necessário? Para que a gente não fique dependendo só do Poder Judiciário para estar buscando. A parte já vem com tudo pronto. Olha aqui, Juiz, já fiz essa pesquisa patrimonial, esse réu tem esse carro, tem essa aeronave, essa embarcação, e mais, para que o advogado possa tomar medidas cautelares. Sim. Porque se ele descobre antes de ter, antes da fase executiva, ele já pode pedir uma medida cautelar. Olha aqui, ó. Ele está anunciando esse carro, e esse é o único carro que ele tem. Eu quero que esse carro seja acautelado. Vocês não acham que fomentar esse tipo de iniciativa, o que hoje, parcialmente procede? Se o advogado for lá no cartório de registro de imóveis, ele consegue informação. Pegar certidão. Mas ele não consegue utilizar o sistema informatizado, que já existe para isso. Existe um sistema chamado Sirei, nós vamos falar mais para frente, que é o sistema dos registros de imóveis. Hoje o juiz consegue, acessando o sistema, verificar o cadastro imobiliário de todo o Brasil. É claro que isso ainda não está totalmente interligado, mas mais cedo ou mais tarde vai estar. Por que que eu, então, advogado em São Paulo, tenho que contratar alguém ou sair lá no Pará, bater de porta em porta de registro de imóveis, para descobrir se o cidadão tem ou não tem imóvel lá, sendo que existe um sistema que eu possa fazer isso no meu escritório? Então, eu tenho pregado isso, que a OAB, que é a maior interessada, a maior entidade de defesa das prerrogativas dos advogados, eu, como juiz de direito, tenho pregado, pensando na efetividade da execução, que os advogados tenham acesso pleno a esses cadastros patrimoniais. Ah, ao BAS sem jude também? Também. Ah, mas e o princípio constitucional da privacidade dos dados, de você aí não ter, do seu sigilo financeiro? Gente, nós estamos falando de uma causa muito maior, que é a efetividade da justiça. Quer dizer que o advogado não pode conhecer quanto o Christian tem no banco, e, por outro lado, o Christian pode sumir com o dinheiro dele a qualquer momento e o credor ficar prejudicado. Parece uma coisa um pouco audaciosa, mas eu sempre costumo dizer que quem não pensa de forma audaciosa não consegue evoluir. Fazendo um contraponto, um raciocínio sobre isso, o que vocês acham dessa ideia dos advogados terem facilitado? Acho que é uma ideia que dá para começar a pensar, concorda ou não concorda, e eu quero realmente a opinião sincera. Eu acho que a gente, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, a OAB começou a dar um passo nesse sentido, para permitir que os advogados tenham acesso ao InfoJude e ao Renajude, se eu não me engano. Mas ainda é um trabalho tormentoso. Você já ouviu falar sobre isso? O advogado precisa ir até a sede da OAB, dizer qual é a pesquisa que ele pretende fazer. E quem tem acesso de forma indireta é a empregada da OAB, a funcionária da OAB que faz a pesquisa para eles. Eu recebi essa notícia dos advogados trabalhistas, então já é uma porta que abriu-se para isso. Eu acho que a gente vive em tempos de democracia na informação, e até quando você não quer, você acaba permitindo que vasculhem seus dados, que vasculhem sua vida, como você disse, a internet deixa rastro. E acho que todo mundo tem sua responsabilidade profissional, vai cadastrar a sua OAB lá, Ah, mas ele pode dar o token para alguém. Responda pelos seus atos. A gente tem que trabalhar sempre pensando que os seres humanos têm, em primeiro lugar, a boa-fé e responsabilidade, a autorresponsabilidade com a sua profissão. Eu discordo com você um pouco com relação a esse acesso total ao Bacenjude. Creio que, a você descobrir valores, eu tenho algumas restrições do que consta na conta do cidadão. Agora, você descobrir quantas contas ele tem, existindo uma modulação, onde ele está movimentando o dinheiro daquela empresa, porque o que a gente mais vê ali é o dinheiro ser movimentado de alguma maneira. Ah, está passando um cartão, e você entra lá na conta da empresa, procura no Bacenjude e não acha. Então, acho que a gente teria que dar alguns instrumentos cuidando dessa reserva da proteção do sigilo financeiro dele. Mas é um raciocínio, porque a gente nem ouve falar sobre isso. É o que você disse. Só da gente estar discutindo isso, estar colocando essa questão, me parece que é um jeito da gente abrir a cabeça e tentar evoluir. Eu costumo falar assim, eu me sinto responsável por buscar a alternativa para melhorar a prestação institucional. Sim, sim, eu me sinto responsável. Eu não chego lá no meu trabalho, faço o meu trabalho e vou embora. Eu fico pensando, eu não sei se é o meu jeito de agir, o meu jeito da minha cabeça, eu fico pensando, cara, como que eu posso melhorar isso? Quando eu vejo, principalmente, desvio patrimonial, quando eu vejo desvio patrimonial, eu falo, porra, eu estou sendo feito de palhaço. Essa blindagem é complicada. Eu como magistrado, eu não tenho como ficar acessando movimentação financeira das pessoas para poder saber se está entrando dinheiro tal dia e saindo tal dia, se está entrando de uma conta e indo para outra conta. O advogado com esse acesso, ele pode fazer esse acompanhamento e propor medidas cautelares. Então, isso já evitaria um sem número de falcatrua, de dinheiro entrando na conta e sumindo, de dinheiro indo para o nome de terceiro. Então, o dinheiro cai na conta de uma empresa e já vai direto para o nome do sócio oculto. O sócio oculto. O Boris está lá no contrato social, mas o dinheiro veio para o meu caixa. Ah, mas isso daí dá para descobrir lá na frente. Tá, mas o dinheiro você nunca mais acha. Ah, o Boris foi para a conta do Boris, o Boris passou para mim e eu simplesmente tirei da minha conta, gastei. Se há uma oportunidade do advogado fazer esse trabalho investigativo, ele consegue coibir fraude. Se há essa possibilidade, as pessoas já começam a pensar duas vezes antes de fazer esse tipo de maracutaia. Mas veja, é um raciocínio muito mais filosófico. De lé de ferenda, né? É, muito mais filosófico, mas eu acho que é um começo. A gente não precisa falar disso. No mínimo, no mínimo, Zé, o acesso mais facilitado, no mínimo, aos registros de imóveis, né? Porque, de fato, é impossível você procurar em todos os cartórios do Brasil a existência ou não de imóvel. Mas uma coisa que você não falou aí, eu acho que também é muito interessante, e você que é um formador de opinião, você tem um acesso a milhares de advogados aí no Brasil também, é uma coisa que tem que sair de atrás. é aumentar a responsabilidade dos bancos. Ah, mas já tem um Bacenjude. Nós recebemos recentemente agora um ofício do tribunal que o juiz da central de execução do tribunal, verificando que, não vou citar o nome do banco, que o banco achando meios de burlar o sistema Bacenjude. Ah, mas Cristo, aí é fácil. Manda o banco pagar assim. Mas eu acho que há necessidade de ter maiores multas processuais, responsabilidade criminal dos administradores, do gerente do banco, para que cumpram as ordens judiciais, sejam elas por uma justiça ou ordens eletrônicas. Enquanto o sistema bancário brasileiro não tiver maior responsabilidade também, porque você sabe bem, o banco sabe de tudo. Com certeza. E se a gente for voltar no tempo, quem é mais antigo sabe. Antes de existir Bacenjude, como é que fazia a penhora de dinheiro? O oficial de justiça pegava o mandato, ia lá na agência bancária, chegava no gerente, gerente, abre aí, tem dinheiro na conta? Tem, está penhorado. Sabe quem era o depositário? O gerente. O gerente. Se o dinheiro sumisse, o gerente era preso por infidelidade no depósito. Era assim que era feito. Então, a responsabilidade depois do Bacenjude, quer dizer, assumiu o dinheiro, não achou o dinheiro, fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Tinha o dinheiro na conta, não fez, demorou mais do que o período lá de 24 horas, fica por isso mesmo. Não. Com toda certeza, a gente precisa caminhar para esse tipo de responsabilização. só você falou sobre o acesso do advogado. Eu acho que o grande ponto aí, e vem até retomando com aquele caminho anterior que a gente estava falando no começo. Você vai dar a oportunidade para o dono do crédito, o advogado representando a parte, dele correr atrás para ele receber. É óbvio que o Poder Judiciário vai buscar sempre satisfação do crédito, mas me parece que ninguém é mais interessado do que aquele que é o detentor do dinheiro, que é o detentor do crédito dele. Então, se você, como detentor desse crédito, pode oferecer instrumentos para o juízo para ele efetivar a sua execução, então é maravilhoso se a gente conseguir isso. E a gente ignora o fato de que esse serviço de busca patrimonial existe no mercado. Tem meia dúzia de empresas que vendem esse tipo de serviço. E como é que eles têm acesso? Como que eles têm acesso a cadastro do DETRAN, eles têm acesso a várias coisas no Brasil inteiro? É só fazer uma busca na internet. Você vai achar pelo menos meia dúzia de empresas que fazem esse serviço de busca patrimonial. Então, vamos deixar a hipocrisia de lado. Vamos abrir mão um pouco do nosso sigilo, porque o direito ao sigilo, é claro que ele tem a sua função. Por exemplo, o Christian pode, ah, eu não quero que todo mundo saiba quanto que eu tenho na conta, porque eu posso ser assaltado, eu posso ser, gerar, alguém... Uma extorsão, né? Uma extorsão, um sequestro, né? É claro que isso é importante, mas é só você parar para pensar que o funcionário do banco sabe quanto que tem na sua conta. Se ele quiser ser uma fonte de informação para a bandida, ele vai ser. Se o advogado quiser ser uma fonte de informação para a bandida, ele vai ser. Mas vai estar registrado que ele acessou a sua conta no dia tal, e logo depois veio um assalto, veio um sequestro. Então, são responsabilidades. Eu acho que a gente evolui como sociedade se a gente pelo menos se permite falar sobre isso. Sim, é sem dúvida. Então, se você está assistindo de alguma forma, eu sei que talvez você seja o maior interessado nessa causa, mas escreve no comentário aqui embaixo a hashtag Libera o Acesso. Vamos fazer essa hashtag bombar para a gente começar a pensar sobre isso. Hashtag Libera o Acesso e aí a gente vai conversar mais sobre isso. Eu fico feliz de saber que a OAB já tem alguma coisa aqui. Eu espero que isso se dissemine por todo o Brasil. Então, já é um primeiro caminho. Agora, andando. Como eu disse, o maior desafio do advogado é a busca patrimonial. Se hoje nós acabamos de falar que lá na Justiça do Trabalho também não tem mais o impulso oficial, geralmente se espera uma ação do advogado. Então, ele já tem que trazer alguma coisa pronta. Ele traz os cálculos e aí, o que ele costuma pedir na prática? De cara, ele já pede aí Bacenjudi, Renajudi, Infojudi. Vocês acham importante que o advogado faça buscas extrajudiciais com as ferramentas que ele tem? Então, ele pode, por exemplo, ir no cartório de registro imóveis, ele pode, por exemplo, pedir penhora de parte de bens que está lá na sede da empresa. Então, tem lá um supermercado, não tem nada no Bacenjudi, mas só posso pedir penhora de parte daquilo que está lá, daqueles materiais, daqueles equipamentos. E aprofundando, não sei se vocês chegaram a advogar. E se sim, se advogaram, se tinha algum sistema que vocês seguiam sempre antes de entrar com uma execução, aí eu costumava fazer essa e essa busca. O que vocês me falam sobre isso, Boris? É, eu advoguei por quatro anos, três anos e meio, quatro anos antes de entrar na magistratura, mas era em tempos remotos, no começo deste século, digamos assim. Mas a gente, o que a gente procurava saber era fazer essa pesquisa nos cartórios para tentar buscar resguardar possível fraude à execução ou fraude aos credores. Então a gente sempre fazia essa pesquisa e tentava quando conseguia pesquisar alguma coisa no DETRAN, né? E eu acho que isso é super importante, o advogado, principalmente quando ele sabe como a situação da empresa está, como a situação do devedor está. Agora eu tive um processo que eu atuei, que os bens que eram indicados para serem penhorados, eles, toda vez que o oficial de justiça ia no local, os bens nunca estavam, para serem penhorados e arrestados mesmo. E aí um dia o advogado, passando em determinado local, ele viu, olha a coincidência, ele viu os proprietários do bem andando com o veículo. O que ele fez? ele olhou tudo, descobriu onde ficava o bem, como é que funcionava e indicou o juiz, ó, por favor, vai lá, o bem que eu estou pedindo para ser arrestado, que está desaparecido, está em tal lugar. Então, se não tiver uma colaboração do advogado, dele usar todos os meios, todas as pesquisas que ele puder fazer, todo o acesso que ele tiver, até a notícia mesmo, eu estou vendo que aquele cidadão é o dono, né, daquele, de fato, daquele imóvel e só que está em nome, ou não sabe se está em nome de terceiro, ele tem que pesquisar, tem que ir atrás. Legal, eu gosto de falar para os meus alunos que eles precisam ter um sistema de busca de bens antes de entrar com o processo, tá? Inclusive eu tenho aulas gravadas sobre isso, tá no YouTube, depois quem quiser procura lá sistemas de busca patrimonial, eu elenco uma série de buscas que o advogado pode fazer antes mesmo de começar uma execução, para que ele não fique só com aquela postura de, ah, vou esperar começar, porque daí eu procuro o Bacenjudi, se eu não encontrar nada, aí eu vou começar a pesquisar, aí meu amigo, já é tarde. Bacenjudi, hoje em dia, não sei na justiça comum, mas na justiça de trabalho o Bacenjudi você não acha mais praticamente nada. Começou a ser exceção, né? Exceção. E aí eu entro no ponto de ser muito importante as medidas preventivas à fraude. Ah, eu gosto muito de falar sobre isso, falo sobre esse tema de o advogado ter a postura de tomar medidas de prevenção. Muito mais importante, eu desenvolvi um método que é baseado em prevenção, em procura efetiva de bens, em coerção e em recuperação. São quatro aspectos que eu falo sempre com os meus alunos. Falando de prevenção, algumas medidas preventivas que a gente toma e que o advogado pode tomar na justiça comum, eu quero saber se também há na justiça do trabalho. A primeira delas é a hipoteca judicial. Está lá previsto no Código de Processo Civil, que quando há uma sentença que condena a pagar a quantia, mesmo antes do trânsito em julgado, o credor pode ir lá no registro de imóvel e constituir uma hipoteca judicial. Vai lá, você descobre que o executado, condenado, aliás, nem tem execução ainda, que o condenado requerido tem um imóvel. Você vai lá e registra a hipoteca judicial. O que significa fazer esse registro? Significa que se o requerido vender esse imóvel, o terceiro que comprou não vai poder alegar a boa-fé. Ele sabe que existe uma hipoteca que aquele bem está servindo para garantir um processo. Se lá na frente a sentença for confirmada, aquele bem vai servir como garantia. É uma hipoteca, uma garantia real. na justiça do trabalho a hipoteca judicial é aplicado? É comum isso aplicar? É sim. Existe a hipoteca judicial, mas eu não sei porquê muito pouco utilizada. Muito pouco utilizada. Eu não sei se é desconhecimento, mas são raros os casos que nos processos de execução em que o credor faz uso, requer a certidão da sentença, a própria sentença, se vai até o cartório e registrar a hipoteca. Eu gosto de falar que na justiça comum, o CPC, ele facilitou tanto que ele fala que não precisa nem de certidão. Uma cópia da sentença basta registrar a hipoteca. Eu acho que os advogados muitos não conhecem e muitos têm medo. Ah, eu vou registrar a hipoteca, depois a sentença é modificada e eu vou sofrer uma indenização por perdas e danos. Olha, eu nunca vi, nunca, em 18 anos de magistratura, nunca vi ninguém sofreu uma ação indenizatória por ter constituído uma hipoteca judiciária. Agora, você quer se resguardar, não quer ter nenhum problema? Espera então transitar em julgado. Você registra a hipoteca, claro que nesse meio do caminho o executado pode ter sumido com o patrimônio, pode ter vendido, mas se você registrar depois do transito em julgado, você já evita aquele tempo de intimar para pagar, de procurar a benção penhora, que às vezes pode demorar 3, 4, 5, 6 meses. Eu até faria um acréscimo aqui no que o Christian falou, eu acho que não é só isso também na Justiça do Trabalho, tem a questão da despesa com o registro, porque quando você ocorre por uma penhora direta no processo, ela é por conta do processo e depois você faz os acertos no cartório. E na Justiça, como a hipoteca judicial, ela é uma faculdade da parte e acho que já há jurisprudência, se não me engano, a jurisprudência na Justiça do Trabalho é que é para seguir pelo interesse da parte, pela iniciativa e pelos ônus da parte, então eles não fazem isso em razão de não ser uma despesa gratuita que seria constituída pelo Poder Judiciário, que seria uma despesa processual que depois seria suportada pelo processo. O advogado fica com medo, já estou no prejuízo, ainda vou ter mais custa para registrar exatamente, mas que há possibilidade, eu não tenho dúvida. Agora o raciocínio tem que ser no longo prazo. Sim, exatamente o que eu ia te falar. Pode ter um prejuízo lá de 80 reais, 100 reais, que vai custar um mês na hipoteca. Mas a garantia afinal... Mas a garantia do imóvel, que depois você não vai ficar no prejuízo, depois você não vai ter que pegar aquela sentença e pôr num quadro porque ela não vai ter utilidade nenhuma. O raciocínio tem que ser de longo prazo. Agora, tem uma dica prática aqui para quem atua na justiça comum, e eu não sei se essa regra vale para a justiça do trabalho, é que se a parte é beneficiária da justiça gratuita na justiça comum, a justiça gratuita também se estende aos emolumentos cartorários. Então, para fazer essa hipoteca, você faz também sem custo. Se eu não me falo a memória, o artigo 98 do CPC, que fala lá em algum dos incisos que se estende a justiça gratuita se estende aos emolumentos cartorários. Então, isso não teria custo quando a parte é beneficiária da justiça gratuita. É bom você que atua na justiça do trabalho se aprofundar, ver se isso tem sido aplicado ou não. Mais uma forma de garantia que eu costumo ensinar também, e aí quem está assistindo esse podcast depois pode procurar uma aula minha no YouTube que se chama Medidas Preventivas à Execução, Medidas Preventivas ao Crédito, alguma coisa assim. Só bater meu nome e escreve medidas preventivas que vai aparecer. Eu falo também da averbação premonitória. A averbação premonitória tem previsão lá no CPC e também é uma medida de garantia. Sabe o que acontece às vezes quando você vai executar um título extrajudicial, um cheque, por exemplo, você vai executar um cheque no procedimento da justiça comum, o primeiro passo do procedimento é citar o executado para pagar. Depois, vai se começar a busca de bens. E entre essa citação e a busca de bens às vezes passa 3, 6, 7, 8 meses. A legislação fala, o CPC fala que ao iniciar a execução e o juiz despachando ela, o execuente pode pegar uma certidão no cartório e averbar nos órgãos de registro. Averbar no registro de imóveis, averbar no registro de automóvel. Então, se você sabe que o executado tem um automóvel e você tem medo dele vender assim que ele ficar sabendo da execução, você já averba a existência dessa ação, faz a averbação premonitória. Existe a averbação premonitória na justiça do trabalho? Vocês têm notícia de utilização ou não? Eu deferi. Eu deferi outro dia uma averbação premonitória, um advogado jovem que eu creio que resolveu buscar esse caminho. Fiquei muito feliz de ver um trabalho muito bem feito e ele fez um pedido de natureza cautelar da averbação premonitória. Ele pediu no processo de conhecimento e que nós determinássemos a averbação tirando o ônus dele. O que ele fez? Ele comprovou que a empresa isso ele comprovou nos autos que a empresa havia dispensado vários trabalhadores que ela tinha encerrado a operação dela aqui na localidade, juntou a certidão de imóvel comprovando que aquele imóvel era dela aqui na localidade e juntou fotografias com a placa de vende-se do imóvel. Então ele me deu todos os elementos apesar de ele não precisar de todo esse esforço para ele mesmo tomar a ação da averbação premonitória mas pediu que eu determinasse... Você averbou no próprio processo de conhecimento? No próprio processo de conhecimento inclusive ele pediu no início da audiência de instrução os elementos da audiência de instrução me deram condições reforçaram a tese dele e aí já na sentença eu determinei a averbação premonitória apesar de não serem necessários todos esses requisitos para ele para mim é um exemplo de atuação adequada e correta preventiva muito interessante legal eu gosto de esclarecer para os meus alunos que a averbação premonitória prevista lá no CPC ela nasceu e ela tem a função de resguardar uma execução extrajudicial então nasceu a execução o juiz despachou a execução cabe a averbação premonitória típica mas fazer a mesma coisa pedir a averbação enquanto o processo está na fase de conhecimento uma ação de conhecimento nada mais é do que um pedido cautelar então você mostrando lá os requisitos que é mais antigo o perigo da demora a fumaça do bom direito que hoje virou verossimilhança você mostrando os requisitos de uma tutela de urgência o juiz pode definir como de fato o Boris definiu então a pergunta é cabe a averbação premonitória na justiça do trabalho eu acredito que se não houver uma previsão específica na CLT e eu desconheço acredito que não há você pode subsidiariamente utilizar a regulamentação do CDC sem dúvida não tem dúvida alguma é que assim eu também não consigo imaginar uma execução de um título extrajudicial na justiça do trabalho nós temos mas aí seria mais uma questão do ministério público com os taques com os termos de ajustamento de conduta os títulos firmados nas comissões de conciliação prévia como uma que é um como ela tem pouca aplicação quase a comissão de conciliação prévia que é uma comissão paritária entre e que os empregados antes de entrarem com a ação na justiça do trabalho eles tentam fazer um acordo lá com o intermédio tem o sindicato patronal sindicato laboral isso é um título extrajudicial um título executivo extrajudicial talvez cadaria na execução desse título extrajudicial se pedir a verbação eu não me recordo de ter visto execução de título extrajudicial de CCP pode ter acontecido eu também já peguei de de TAC de TAC sim de TAC então o Ministério Público poderia pedir a verbação talvez quem está nos assistindo nunca teve essa ideia a pedir a verbação e qual é a vantagem a verbação premonitória você não precisa do deferimento judicial quando é na fase de execução você pega uma certidão no cartório de que a execução existe já foi despachada pelo juiz e vai lá e a verba então não depende de um deferimento não depende de provar a requisita essa vantagem da verbação na fase de execução na fase de conhecimento é uma medida cautelar como outra qualquer e os advogados precisam entender a importância dele ajudar o juiz nesse sentido de tomar essa medida de cautela mas para tomar a medida de cautela ele precisa ter acesso à informação por isso que eu volto naquele ponto como é que ele ia te indicar o imóvel de propriedade se ele não tem acesso a esse imóvel o imóvel da cidade é fácil mas de outro lugar do Brasil ele nunca vai saber e é claro que aquele devedor esperto aquele que já está pensando em dar um nó em todo mundo ele sabe que ele tem mil e uma maneiras de desviar o patrimônio dele de esconder o patrimônio dele vamos avançar então essas medidas preventivas são algumas é lógico que existem várias outras nós estamos falando aqui pontuando para traçar um paralelo muita gente me pergunta cabe ou não cabe na justiça do trabalho como eu estou aqui com os dois maiores especialistas que eu conheço nesse assunto você já tem a resposta hoje avançando nós saímos da prevenção e vamos para a busca de patrimônio na justiça comum existem vários sistemas de busca isso tornou o advogado de certa forma um pouco passivo para que eu vou indicar alguma coisa se o juiz tem acesso aos sistemas e eu não tenho na justiça comum os sistemas mais utilizados o ACJUD RENAJUD InfoJUD CIREI que é o sistema de registro de imóveis o CRCJUD que é bem novo eu não sei nem se vocês têm acesso a ele e o que eu queria perguntar para vocês é para quem quer se aprofundar nesses sistemas eu recomendo acho que eu já falei disso eu tenho uma aula no YouTube onde eu trato de todos esses sistemas onde eu mostro que existem mais de 12 sistemas de busca é só digitar meu nome na José Andrade sistema de busca de bem você vai encontrar o objetivo não é aprofundar nisso o objetivo é saber se na justiça do trabalho tem algum sistema que vocês usam com mais frequência fora esses ou não é isso aqui mesmo que vocês usam mais é o que a gente tem usado são esses sistemas de convênios com o poder judiciário a gente tem tem alguns advogados que tem provocado eu achei muito interessante essa provocação deles fazerem que são com relação às fintechs que são esses bancos digitais esses cartões digitais que me parece que num primeiro momento eles não estão sendo abarcados pelo Bacenjud deixa eu só fazer uma constatação porque isso aí gera muita confusão nessa aula onde eu explico sobre os sistemas eu fiz questão de estudar a fundo a regulamentação para dar uma melhor orientação e a orientação assim uma fintech quando ela simplesmente empresta crédito você tem lá um cartão de crédito de uma fintech então você não tem dinheiro você tem um crédito é óbvio que ela não está ela não ela não está alcançada pelo Bacenjud e por quê? porque você não tem patrimônio nenhum você tem um crédito e você não pode penhorar um crédito eu não vou penhorar o limite do cartão de crédito do Bóris afinal de contas esse dinheiro não é do Bóris é um crédito que pertence a uma empresa então quando ela só opera com um empréstimo de crédito ela só empresta crédito ela não é abarcada pelo Bacenjud e nem adianta você pedir a penhora porque é um crédito simplesmente é um crédito que pertence a outra pessoa você não vai só trocar quem é o credor agora quando ela também é autorizada a fazer serviço de movimentação de conta corrente aí ela já é abarcada pelo Bacenjud não há necessidade é claro que como nós estamos falando de novidade tecnológica os advogados têm pedido até porque não sabem se vai ser alcançado ou não mas eu fiz questão de fazer esse esclarecimento e já te faço é claro que você pode mandar o ofício só que a resposta que você vai acabar recebendo é a gente está abarcado pelo Bacenjud se tiver dinheiro aqui você pode procurar no Bacenjud que vai aparecer a gente também utiliza eu não lembro se você falou desse convênio um muito interessante que é o SIMBA que é o Sistema Integrado de Movimentação Bancária o SIMBA é um sistema complexo que junto com o CCS né Boris o CCS você consegue descobrir o SIMBA vem Sistema Integrado de Movimentação Bancária você consegue rastrear o dinheiro o follow the money eu fiz muito interessante na justiça comum ele é muito pouco utilizado ele é mais utilizado em investigações de lavagem de dinheiro a gente utiliza o SIMBA muito ele é utilizado nas centrais de execução porque tem os tribunais fizeram grupos especializados em execução grupos para grandes devedores que você não consegue os grandes devedores que blindam é blindagem patrimonial e aí o SIMBA ele vai localizando eles fazem um trabalho de pesquisa patrimonial que eles vão atrás do dinheiro como você acha que pode ser efetivo para o advogado quando pedir o SIMBA então ele pediu o Bacenjude não encontrou nada pediu o Renanjude não encontrou nada olhou lá o Imposto de Renda no InfoJude não encontrou nada ele precisa começar a descobrir porque a empresa está lá funcionando então para onde está indo o dinheiro você acha que aí a partir desse momento é interessante ele pedir o SIMBA ou o advogado já pede tudo não pode ser que o devedor a expressão o devedorzinho o SIMBA não é para o devedorzinho o SIMBA é basicamente para grandes devedores porque o SIMBA você vai conseguir pegar a blindagem patrimonial você vai pegar aquela má fé bruta mesmo grande não é isso? cara que ele recebeu a citação de execução ele tem um único carro e ele vendeu não é isso o SIMBA é para exatamente essa situação que você você vê ali que a empresa continua funcionando os prédios dela estão em nome você procura as pessoas está sempre em nome de laranja quem está no contrato social não tem patrimônio você já fez Bacenjude no pessoal do contrato social já mudou o contrato social umas 18 vezes mas a empresa continua saudável trabalhando comercializando então quer dizer o dinheiro está entrando em algum lugar precisa rastrear para saber onde tem mas essa é uma pesquisa mais aprofundada eu acho que após o esgotamento de todas as outras medidas todas as outras pesquisas seria um aprofundamento José você quer um exemplo também na x-trabalho que os advogados poderiam nos auxiliar muito melhor existem várias execuções contra estabelecimentos de alimentação hoje em dia com as maquininhas de crédito essas maquininhas são móveis você pode tirar uma maquininha aqui e usar lá no Amazonas poderia mandar o reclamante ou mesmo o advogado ir até o estabelecimento comercial fazer uma compra pedir uma nota filmar talvez e você demonstrar olha a notinha daqui é da empresa XYZ não da ABC mas eu comprei e a notinha da máquina não é da empresa mesmo CNPJ é muito fácil hoje você constituir essas empresas e receber na maquininha então para essas execuções da x-trabalho algumas grande maioria pequenas dentro da cidade você consegue descobrir se aquele estabelecimento comercial não está usando maquininhas de crédito com CNPJ diferente eu ensino isso para os meus alunos e chamo da técnica do dinheiro de risco eu falo assim você já está perdido você já não encontrou nada pega um dinheirinho e arrisca faz um novo negócio com aquela empresa documenta esse novo negócio às vezes por e-mail você vai lá comprar um material de construção faz o orçamento e fala tá bom para onde eu deposito e ele vai te indicar uma conta que não é da empresa ele vai te indicar então a maquininha fica ainda mais fácil porque você sai até um comprovante para você lá você comprou no bar do Zé mas a maquininha emitiu o CNPJ do bar do Christian exatamente então é um meio de você mostrar essa falcatrua a dificuldade do advogado é saber tá eu consegui isso o que eu faço jogo tudo dentro da execução preciso de uma ação declaratória de simulação mas isso acho que é um objeto um novo podcast o importante é que a gente saiba que há mecanismo falando ainda sobre sistema teve um sistema que aí eu quero aplaudir se não me falha a memória o TRT da 18ª região que criou uma forma de automatização do Bacenjute sim o sistema sabe se não me falha a memória para você que está assistindo como que funciona o Bacenjute talvez você saiba talvez não o Bacenjute o juiz manda a ordem lá para o Banco Central o Banco Central espalha essa ordem para todos todas as instituições financeiras e elas num período de 24 horas elas rastreiam a existência de dinheiro e depois devolve achou ou não achou o problema é que se o juiz faz isso hoje e não tem nada e amanhã o devedor põe dinheiro na conta dele o sistema não acha mais o que o TRT da 18ª região fez foi criar um sistema para mandar essa solicitação de busca diariamente independentemente da manual de alguma operação ser determinada exato e vocês já estão utilizando já viram sabe-se aqui já tem esse convênio uma grande dúvida dos advogados que me acompanham é se isso já está se todos os tribunais já estão utilizando na justiça comum pelo menos na que eu atuo ainda não não foi feito esse convênio porque precisa fazer um convênio o TRT da 18ª região que desenvolveu esse software então precisa-se fazer um convênio para ganhar essa tecnologia ter autorização de uso dessa tecnologia e passar a utilizar nós já cobramos aqui a nossa corrigedoria para que a corrigedoria faça esse convênio e a gente possa utilizar vocês já estão utilizando na prática sabe-se aqui já está rolando diariamente na vara que eu atuo que eu respondo pela titularidade a gente aplica usa sabe né como que é o nome sabe inclusive eu tenho que tomar cuidado do tempo que eu deixo ele a gente criou um protocolo interno na nossa atuação lá a gente brinca que ele é um robozinho literalmente ele é um software que ele repete a operação do Bacenjud ele faz automático aí o advogado normalmente depois de frustrado a gente já está numa outra fase depois de 60 dias 90 dias normalmente a gente faz 30 mais 30 e aí o advogado porque aí você não você fica tranquilo com aquela coisa de já entra dinheiro tal dia do mês e sai tal dia do mês aí os advogados vêm e falam eu quero que refaz o Bacenjud assim a gente fala não me dá outro meio porque esse eu esgotei eu fiz por tanto tempo e não não teve fluxo nessas contas vamos continuar a busca patrimonial né então está sendo amplamente utilizado aqui no TRT eu espero que o quanto antes eu espero que o quanto antes isso se espalhe por todo o Brasil é uma crítica que eu sempre fiz para o próprio sistema Bacenjud porque não se os bancos se os bancos podem fazer isso com o dinheiro que a gente deposita lá experimenta dever para um banco se você dever para um banco a qualquer dia ou da noite que cai um centavo na sua conta o banco vai lá e morde então o sistema informatizado para fazer isso ele já tem ele não precisa desenvolver porque que ele não pode fazer exatamente a mesma coisa como a ordem judicial o juiz vai falar assim nessa conta qualquer hora que cair um centavo você bloqueia e me avisa o banco já faz isso com o crédito dele quem já teve a experiência agradável de dever sabe que é assim que acontece agora é claro que a gente evolui devagarzinho a gente já criou aí uma burla ao sistema mas uma burla boa por uma boa razão é claro que você pode estar dizendo tá mas com isso vai pegar salário com isso vai pegar verba empenhorável tudo bem aí compete ao devidor vira um processo e assim já é realmente uma evolução do sistema Bacenjud porque antes você colocava lá nos primórdios do Bacenjud que existia uma dívida de seis mil reais que era para fazer a busca né ele bloqueava todas as contas acima dessa antes era até acima dos seis ele bloqueava operação se tinha cinco contas com seis mil ele bloqueava trinta mil reais não não ele bloqueava até o valor se tivesse trinta mil na conta lá no começo a evolução essa é a segunda fase que você falou aí ele bloqueava em todas as contas hoje a gente já está mais automatizado já está o sistema está evoluindo né e eu acho que vai chegar o momento que a gente vai estar passos mais largos ainda nisso aí mas essa briga parece briga de gato e rato quando o gato descobre onde que é o rato já está fazendo o outro é polícia e bandido né sempre correndo atrás eu acho que o nosso papel se a gente se preocupa com a efetividade é descobrir esses mecanismos que podem dificultar a burla e propagar mostrar ó que o advogado vai por aí eu acho que esse é um dos grandes objetivos né legal esse sistema eu espero que a gente possa utilizar o quanto antes saindo um pouco de sistema de busca falando sobre medidas coercitivas na justiça comum se tornou reiterados os pedidos aí se não me falha a memória artigo 134 ou 139 do CPC que disse que o juiz pode se valer de medidas indutivas coercitivas para o recebimento para agilizar o recebimento de um crédito e aí começaram né a criatividade humana não tem limite né o brasileiro precisa ser estudado pela NASA né já dizem por aí e começaram os pedidos de medidas coercitivas como por exemplo a apreensão da CNH já que o executado não paga vamos coagir apagar apreendendo a CNH o meu objetivo aqui não é discutir se isso é devido se isso é válido mas inclusive o primeiro episódio do podcast cabeça de juiz nós ficamos uma hora e meia discutindo isso levantando requisito inclusive eu te convido a assistir é só você colocar podcast cabeça de juiz medidas coercitivas apreensão de passaporte de CNH a gente quase esgotou esse assunto porque quase porque no direito você nunca consegue esgotar mas a minha pergunta é na justiça do trabalho vocês têm recebido esse tipo de pedido tem sido aplicado não tem fala um pouquinho sobre isso Zé temos recebido sim eu mesmo já tive a oportunidade de apreciar alguns mas o que se tem exigido a busca da demonstração não é que seja uma medida coercitiva por ser coercitiva só tem-se exigido a demonstração que ela possa ser efetiva dizendo de outra maneira de que adianta você proibir você reter a CNH de alguém que realmente está quebrado está com os bens todos penhorados está com o carro com busca e apreensão ou não tem bens não tem dinheiro bancário então ali você acaba entrando numa seara uma esfera do devedor que você vai estar praticamente restringindo o direito dele até exercer uma profissão a medida deixa de ser coercitiva passa a ser punitiva exatamente da mesma forma a questão do passaporte de que adianta você reter um passaporte se você não provou que aquela pessoa ela não está pagando a dívida dela e está viajando para o exterior agora complicando um pouco mais na justiça do trabalho a grande maioria dos requeridos são empresas você acha que a medida coercitiva pode recair sobre o sócio qual sócio o administrador ou não a medida coercitiva tem que recair sobre a pessoa jurídica porque aí você não pode falar em habilitação de pessoa jurídica não pode falar em passaporte de pessoa jurídica é que nós já pulamos uma uma casinha uma casinha aí a gente para aplicação dessas medidas vai ser necessário o IDPJ o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que a execução passe a ser direcionada pelo sócio hoje está muito pacífico na justiça do trabalho da gente seguir este caminho de fazer a desconsideração inclusive o que durante muito tempo não foi respeitado na justiça do trabalho dando a oportunidade para que o sócio se manifeste antes já fazia de ofício antes fazia de ofício avisava o cara ficava sabendo quando ele ia sacar o dinheiro no banco estava apenhorado era a execução pé na porta segundo o Boris mas mesmo na justiça comum e eu acho que a justiça do trabalho também pode pensar a respeito há medidas coercitivas que podem recair sobre uma empresa como por exemplo proibição de contratar com o poder público quando você não pagar aquela dívida é uma proibição que pode recair se tiver pertinência se tiver proibição de comprar de continuar comprando por exemplo equipamento de tal fornecedor porque se ela está comprando ela tem dinheiro e não tem nada na conta dela e aí você proíbe o fornecedor de vender para aquela pessoa e aí o cara pô preciso movimentar preciso pagar aquilo que eu falei a criatividade do ser humano não tem limite se você parar para pensar você acha que um monte de meio a gente até falou pô, o cara olha lá cartão de crédito devedor cartão de crédito está lá que ele almoça no restaurante mais caro da cidade toda semana e na conta dele não tem nada então você vai dar uma medida coercitiva proibindo ele de frequentar aquele restaurante vai falar não, mas você está proibindo o direito de ir e vir não, ele pode ir em qualquer lugar ele pode comer em qualquer lugar menos naquele restaurante é uma medida de incômodo de incomodação que faz o cara pô, eu preciso acertar esse débito porque se ele está tirando dinheiro de algum lugar está saindo dinheiro para ele comer no restaurante mais caro da cidade mas ele está deixando o credor a ver na vez eu já ouvi eu já ouvi caso semelhante caso trabalhista Boris eu não me lembro agora qual tribunal o juiz suspendeu o cartão de crédito do devedor porque era uma dívida de empregada doméstica pequena e ele não pagava mas o cartão de crédito vinha lá alguém estava pagando para ele isso daí é muito comum eu lembro quando a sabedoria dos nossos pais meu pai sempre falava para você não entrar em dívida não tenha crédito quebra o cartão de crédito rasga a cheque porque senão você vai tirando dinheiro de onde você não tem e tem uma baita de uma pertinência agora quem quiser se aprofundar sobre requisitos o que eu preciso mostrar para o juiz qual é o momento de eu pedir porque às vezes o advogado afoito já pede de cara já aplica a medida coercitiva precisa de desconsideração não precisa assiste esse episódio episódio número um do podcast cabeça de juiz agora é legal a gente saber que a justiça do trabalho também tem encaminhado e isso se aplica também subdiariamente ao CPC não há nenhuma normativa na CLT sobre isso sobre sobre as medidas coercitivas não não são requisitos a gente que são desconstruídos aí houve uma inversão de papéis na execução trabalhista em determinado momento ela sempre foi arrojada e expirou várias legislações inclusive dos juizados as reformas do CPC que caminharam no sentido até quando chegou na fase do cumprimento da sentença vocês sempre foram bem avançadinhos e foi deu um paradoxo na verdade hoje nós estamos brigando muitas vezes para cumprir o CPC para trazer o CPC a gente busca os melhores instrumentos do CPC para que a gente possa usar as medidas coercitivas que possa tem um outro instrumento que aí a gente está falando para aquele devedor que quer fazer uma proposta de pagamento parcelado da dívida de depositar os 30% e requerer o parcelamento então a gente vai trazendo instrumentos assim como as tutelas cautelares de urgência que a gente vem buscando saindo um pouco das medidas coercitivas eu lembro que eu falei aqui o método que eu costumo orientar os meus alunos então ele é baseado na prevenção na busca conhecer os melhores métodos de busca na coerção a gente falou um pouquinho e agora eu queria entrar na recuperação recuperação e responsabilização quando eu falo em recuperar um patrimônio eu estou falando em desbaratar fraude aquele patrimônio que foi vendido em fraude de execução em fraude contra credores quando eu falo em responsabilização o próprio CPC fala que a princípio a pessoa responde na execução com o seu patrimônio porém o patrimônio de outras pessoas podem ser responsabilizados em determinadas situações uma delas é a desconsideração da personalidade jurídica em tese a pessoa jurídica tem personalidade distinta dos sócios então a pessoa jurídica tem o seu patrimônio tem a sua personalidade o sócio tem o patrimônio dele a personalidade dele mas a própria lei fala que em determinadas situações acontecendo determinados fatos eu posso penhorar o bem de um sócio para pagar a dívida da pessoa jurídica na prática a justiça do trabalho e eu sei que nesse ponto vocês são de muita vanguarda mesmo tem facilitado a desconsideração ou tem exigido requisitos quase que de difícil prova na justiça comum é isso que acontece é muito difícil você conseguir uma desconsideração da personalidade jurídica há inúmeros julgados do STJ por exemplo dizendo que só o fato só o fato da empresa fechar as portas e não pagar ninguém não é motivo e eu sei que na justiça do trabalho não é assim fala um pouco desse paralelo a justiça do trabalho ela sempre como o Boris falou agora ela sempre foi proativa ela sempre foi chegou um momento talvez 10 15 anos atrás que bastava um simples requerimento lá que o juiz já desconsiderava a personalidade jurídica sequer sem ouvir o sócio na verdade chegou a um ponto que intimava para pagar não pagou voltou desprezava então a teoria da separação desprezava mas eu confesso que até achava um exagero daí talvez se falar que a justiça do trabalho é arbitrária que quer quebrar o empregador que não respeita isso imagina imagina nunca foi assim e com o tempo e depois da reforma do CPC e também da reforma trabalhista e algumas instruções normativas do Tribunal Superior acabou se consolidando atualmente que para desconsiderar tem que haver o instituto da instalação do incidente da desconsideração jurídica mas para se fazer essa desconsideração não se exige mais tantas formalidades vamos dizer materiais basta se o Boris entende diferente basta que a empresa não tenha condições de pagar a sua dívida mas não porque quebrou por causa não necessita por exemplo gestão fraudulenta não há esses requisitos maiores não basta que a empresa não tenha como pagar a dívida fechou as portas o nosso entendimento é diametralmente oposto do STJ para você ter uma ideia na justiça comum como estava caminhando para isso recentemente foi alterado o artigo 50 do Código Civil nessa última reforma que teve aí da liberdade econômica para endurecer as regras para endurecer as regras de desconsideração então aquilo que na justiça comum já era difícil agora fica mais difícil ainda é claro que quando a gente está falando de consumidor de relação de consumo o Código de Defesa do Consumidor lá no artigo 28 ele traz regras bem mais flexíveis se é uma relação de consumo é bem mais fácil de você desconsiderar a personalidade política mas uma relação civil comum é muito mais difícil como a gente não tem regras próprias especificamente sobre isso nós nos socorremos dos dois institutos do Código Civil faz uma mestra samba do crioulo pé na porta e paga o crédito é importante então que você como advogado conheça a jurisprudência exatamente porque é a jurisprudência que vai dizer quando pedir por que pedir por que pode por que não pode eu sempre recomendo o advogado a estudar a jurisprudência do tribunal em que você tem o processo não adianta você pegar a jurisprudência de São Paulo e querer aplicar no Rio de Janeiro ou do Rio de Janeiro e querer aplicar em Minas porque isso pode ter uma grande variante é claro que aquelas coisas que o TST já uniformizou eu sempre ensino procura a carta mais forte a carta mais forte do baralho vai estar lá no TST o TST já pode ter uniformizado nesse ponto da desconsideração vale isso se você não encontrou nada você vai para o seu tribunal regional olha que grande diferença enquanto na justiça do trabalho é muito mais facilitada talvez por essa questão de proteger o salário de proteger o alimento verba alimentar do trabalhador o trabalhador a filosofia o entendimento é que é verba de natureza alimentar é como quase se fosse como um caso de uma pensão alimentícia que a execução de vocês fica bem mais rigorosa no processo civil é mais ou menos o mesmo olhar que a gente tem ao mesmo tempo por exemplo para um advogado que quiser executar os honorários contra uma empresa e o honorário dele é uma verba alimentar ele vai encontrar toda dificuldade para desconsiderar a personalidade jurídica é uma verba alimentar de um profissional liberal é um engenheiro um dentista um arquiteto então a gente precisa pensar em alinhar essas coisas o problema é que não tem um órgão que alinha o que o TST fala e o que o STJ fala eles podem falar coisas diferentes para a mesma realidade agora uma coisa importante você falou saber a jurisprudência do tribunal que atua porque em matéria no processo de trabalho os recursos na execução são muito restritos para o Tribunal Superior de Trabalho para o TST para ser admitido para ser admitido de execução então aí é importante o advogado conhecer os procedimentos as práticas e as decisões do TRT onde ele atua porque nem sempre aquele caso chegou ou vai chegar ao TST porque em matéria de execução a restrição recursal é muito grande legal ainda sobre esse tema de responsabilização uma coisa muito comum é se pedir a responsabilização de outra empresa do mesmo grupo econômico ah, essa é uma grande celeuma e eu sei que a justiça do trabalho a jurisprudência trata bem diferente da justiça comum a justiça comum se você, por exemplo tem um crédito contra a empresa X e aí você tem a notícia saiu no site saiu na televisão que a empresa X foi comprada pelo grupo econômico muito maior e aí você começa a execução e você tenta lá sem juízo e não acha nada no nome da empresa X mas a empresa X está lá firme e forte atuando vendendo não acha nada você com essa notícia de que ela faz parte do grupo econômico o advogado meia afoito e pede a responsabilização que se faça a busca naquele banco tal que comprou aquele outro banco na justiça comum para você pedir isso você precisa do incidente da desconsideração da personalidade jurídica você precisa se você quer responsabilizar uma outra empresa pela dívida de uma outra empresa e essa empresa maior ela não participou lá do processo de conhecimento ela não foi condenada você precisa do incidente não adianta pedir já de cara na execução na justiça do trabalho eu sei que isso é muito mais facilitado a responsabilização de grupo econômico você sabe como que caminha hoje esse tipo de decisão lá Boris? bom é porque tem um fato antecedente aí que é da legislação inclusive material a gente enxerga como direito material do trabalho nós temos um instituto próprio do direito do trabalho que é a sucessão de empregadores e é pacífico na doutrina e na jurisprudência que quem sucedeu aquela empresa então esse exemplo que você deu de uma empresa posteriormente acabar por comprar aquele grupo ela acaba sendo a responsável pelo cumprimento da execução daquele crédito trabalhista mas também há uma grande facilidade de se reconhecer o grupo econômico lá se exige um incidente ou não? não se exige dentro da própria execução na prática o que ocorre o advogado já no início do processo ele costuma colocar as empresas que ele pretende executar no polo passivo da demanda quando ocorre um incidente lá pra frente que essa empresa passa a integrar o grupo da outra ele pede que a execução também seja direcionada inclua tal empresa aí você notifica a empresa você intima a empresa de que ela faz parte já intima pra pagar acredita na conversa olha o meu procedimento específico acho que é o que é mais recomendável em razão de observar os princípios do contraditório da ampla defesa é dizer ó tô direcionando a execução pra você não é um incidente de desconsideração de personalidade jurídica próprio a não ser que existam provas muito robustas de que tá havendo uma tentativa de burla ali normalmente o juiz manda a empresa se manifestar sim o que tem pegado muito agora no juiz de trabalho sobre a discussão do grupo econômico que você tratou são as Joy Venture que são constituídas por duas duas ou mais empresas de uma parte do capital e constituem essa terceira empresa se a Joy Venture não conseguir pagar as outras são responsáveis isso tá caminhando pra não porque a Joy Venture seria uma empresa autônoma autônoma é a grande discussão do momento na chute do trabalho que tem muito forte com relação é a questão do grupo econômico e a recuperação judicial né e o entendimento quando reconhecido o grupo econômico você sai da recuperação judicial e vai na empresa que tá saudável que tá saudável isso é eu acredito que a gente precisa caminhar nesse sentido pra evitar às vezes recuperação judicial que são levadas a efeito até com esse propósito a recuperação judicial é um problema seríssimo que esse trabalho tá enfrentando então a jurisprudência acho que tem que caminhar tem mais uma empresa envolvida no primeiro momento pode parecer de alguma forma injusto mas que a empresa venha e se defenda então o nosso patrimônio é separado a gente não tem vínculo nenhum a recuperação é efetiva é saudável eu recebo mensagem de muitos alunos falando que hoje a recuperação judicial tem sido usada com um propósito bem fraudulento mesmo não é com o propósito de recuperar a empresa mas sim de conseguir aí uma moratória conseguir uma extensão no pagamento da dívida e a empresa tá comprando e vendendo adoidado e nem segue os procedimentos da recuperação bom falamos aí então dos quatro pilares a prevenção a procura a busca a coerção e a recuperação eu queria antes da gente finalizar passar aí a palavra pro Boris pro Christian se vocês quiserem fazer as considerações finais e a gente caminhar pro nosso final eu tenho só um fato pra gente dar uma risada contada das experiências é um fato bem engraçado como tudo pode acontecer na execução eu era servidor eu fui servidor de vara do trabalho por cinco anos antes de ser juiz e uma vez nós expedimos o mandado entregamos a oficial de justiça e quando chegou a gente toda a vara morreu de rir eu quero confiar pra vocês esse esse acontecimento a oficial de justiça certificou lá que certificou que dou fé que em cumprimento do mandado compareci no endereço tal e penhorei aí uma geladeira ou não sei o que e colocou lá um crucifixo marca INRI marca INRI então na execução ocorre de tudo até penhora do crucifixo marca INRI então eu agradeço essa oportunidade de falar o assunto é bem amplo não dá pra gente entrar mas prepare-se a execução o advogado tem que ajudar o juiz ele tem que indicar bens ele tem que procurar concordo com as suas suas palavras iniciais que nós devemos possibilitar ao advogado o maior maior acesso possível a esses instrumentos de busca patrimonial porque a justiça não tem condições de dar vazão a esse sem números de milhões não é nem milhares milhões de ações que tramitam tanto na justiça comum quanto na justiça do trabalho é isso aí mesmo gente eu quero agradecer ao Zé mais uma vez o convite da gente poder falar pra vocês sobre um assunto que é o gargalo dos processos é o grande gargalo da justiça do trabalho quero dizer pra vocês que a gente vai continuar não vai desistir dessa nossa brincadeira de gato e rato nós vamos continuar a justiça do trabalho ela se dedica à execução nós fazemos encontros diretos pra conhecer os sistemas pra termos as boas práticas pra que a gente possa tentar aperfeiçoar essa execução mas isso não pode ser só a função do juiz mesmo vocês tendo essa essa característica no processo do trabalho do impulso oficial não dá pra esquecer que ninguém cuida melhor do seu crédito do que você mesmo é a história que é o olho do dono que engorda o gado então se você nos facilitar os instrumentos e eles forem legais e você puder nos auxiliar de alguma forma tenha certeza que a gente vai utilizar então esses métodos todos aqui o Zé conseguiu sistematizar de um jeito bem interessante e eu conheço o material dele é um passo a passo é uma coisa muito bacana eu recomendo que vocês procurem aplicar no seu dia a dia que vocês vão ter êxito nas suas ações isso aí quero agradecer então o Christian o Boris de coração são profissionais que eu admiro grandes professores se você não segue o trabalho deles depois busca aí Liga Trabalhista vocês vão encontrar o Boris usa uma roupa do Batman o Christian do Super Homem brincadeira eles estão de terno e gravata mesmo mas é a Liga Trabalhista tá no Instagram tá no Youtube Facebook continua acompanhando o trabalho dessas feras aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar bom eu espero que você tenha recebido com o coração aberto com muito carinho todas essas informações como eu disse a gente está no ambiente acadêmico que se propõe a melhorar todo o nosso ecossistema e eu espero que você se você assimilou alguma coisa que você coloque em prática depois dá um retorno pra mim nas redes sociais ó apliquei aquilo funcionou ou aqui no estado não está funcionando e assim a gente vai melhorando a gente vai evoluindo não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo tá não esquece de compartilhar com alguém se por acaso você gostou eu gosto de dizer que a gente tem a obrigação de repassar aquilo que a gente acha que é bom pra gente tá é o famoso não egoísmo intelectual se você gostou não guarda porque quando você não guarda outras coisas voltam de forma boa de forma que vai te agradar mais uma vez agradeço a sua presença agradeço você tá dispondo um pouco do seu tempo pra assistir esse podcast e eu te espero no nosso próximo episódio um grande abraço tchau tchau tchau